A obesidade infantil é uma realidade preocupante e crescente entre crianças no nosso país. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 124 milhões de crianças e adolescentes são obesos em todo o mundo. No Brasil, 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos são considerados obesos, de acordo com os critérios da OMS. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Gabriela Pérez, ela é nutricionista materno e infantil. Gabriela, muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã para falar sobre esse assunto que realmente tem impactado em muitas famílias e a saúde de muitas crianças. Bom dia, bom dia a todos. Vou só te pedir uma licencinha para lembrar quem está em casa, Gabriela, de mandar a sua dúvida, que aí você pode responder também ao vivo. Aproveite para mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número está aqui na tela para você. Bom, Gabriela, no mundo os dados mostram que em quatro décadas esse número de crianças e adolescentes obesos saltou de 11 milhões para 124 milhões em quatro anos. É isso mesmo, gente? É muito. Esse é o número de fato, né? E o crescimento desses índices pode ser atribuído a vários fatores, Gabriela, não só alimentação, imagino, né? É, é isso mesmo. Os números assustam, né? As estatísticas mostram números aí realmente muito altos, muito assustadores. E o que a gente precisa pensar é que a obesidade, ela é uma condição de saúde que é multifatorial. Então, não é só alimentação que predispõe o aparecimento do sobrepeso e da obesidade. E sim vários outros fatores. Então, tem a questão da alimentação, tem a questão do nível de atividade física, então o sedentarismo, o estilo de vida de uma maneira geral, fatores genéticos, fatores metabólicos, hormonais. Então, são vários fatores que acarretam aí no aparecimento da obesidade, não só alimentação. E a gente pode falar também na questão de comportamento. Hoje, as crianças têm um comportamento diferente que nós tínhamos, por exemplo, há alguns anos, né? A exposição às telas, por exemplo, também acaba contribuindo com esse aumento de peso? A gente pode fazer algum paralelo com isso? Com certeza, pode sim. Eu acho que o nosso comportamento em relação à alimentação mudou e nas crianças também, né? Não só nos adultos, mas principalmente nas crianças. E essa questão de tela é muito interessante, porque eu tenho certeza que todo mundo já viu em algum restaurante alguma criança com ali o celular ou o tablet assistindo um desenho ou algum outro vídeo enquanto está comendo. E a criança fica completamente vidrada naquilo que ela está assistindo, né? E por que isso é prejudicial? Porque a criança não está prestando atenção naquilo que ela está comendo. Então, ela vai comendo de uma forma sem atenção mesmo. E isso pode favorecer com que ela coma mais do que ela realmente precise. Então, por isso que é tão prejudicial. E a gente sempre orienta as famílias a, no momento da refeição, estar sentado à mesa, preferencialmente junto com a família, com televisão desligada, longe do celular, longe de tablet, longe das telas. Hora de comer é hora de comer. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo. E além disso, muita criança tem deixado também de brincar, correndo, né? Acaba sendo uma atividade física também. Correr, pular, porque está ali paradinha, passiva, focada naquilo que está assistindo na tela, acaba sendo também um problema. Porque, como você falou, é a alimentação e essa atividade física também que precisam caminhar juntas, né? Exatamente. A atividade física da criança, ela precisa ser lúdica. Quando a gente pensa em atividade física para o adulto, a gente pensa em academia, a gente pensa em um exercício um pouco mais pensado. Para a criança, a gente tem que pensar no lúdico. Então, a atividade física da criança é o brincar, o correr, o jogar bola, brincar de esconder, enfim. Para a criança, é a brincadeira. Então, quando a brincadeira fica presa dentro de casa, na frente da televisão, do computador, do celular, enfim, a gente limita esse movimento do corpo. Então, naturalmente, a criança vai gastar menos energia e vai acabar favorecendo a obesidade e o sobrepeso. Ok. A Alice de Campinas pergunta quais são os principais problemas e se podem surgir outros problemas junto com a obesidade. Em relação à saúde mesmo dessa criança, pode ter consequências ainda mais complicadas? E quais seriam essas outras doenças que viriam junto com a obesidade dessa criança? A obesidade e o sobrepeso está muito associada ao aparecimento de outras doenças crônicas. Então, quais são essas doenças crônicas principais? O diabetes, diabetes tipo 2, pressão alta, dislipidemias, que são os problemas das gorduras no sangue, colesterol alto, triglicérides alto, o aparecimento de outras doenças cardiovasculares. E é importante a gente ressaltar que a obesidade e essas outras doenças, como elas são crônicas, elas duram a vida toda. Então, se essas doenças já aparecem na infância, é muito provável que essa criança leve essas doenças para o resto da vida. E a gente está vendo que essas doenças que a gente considera doenças de pessoas mais velhas, né, de pessoas mais idosas, estão aparecendo cada vez mais cedo. Então, a gente está vendo um número crescente de crianças diabéticas, crianças hipertensas, crianças com o colesterol alto. Então, isso é bastante preocupante, né? Por isso que é tão importante a gente falar um pouco mais sobre a obesidade, sobre esse estilo de vida, porque o sobrepeso, ele é fator de risco para o aparecimento dessas doenças, sim. Então, a gente precisa cuidar dessa questão do peso para que outras doenças, outros problemas de saúde não apareçam e não virem um problema maior ainda. É como se fosse realmente uma porta de entrada, né, doutora? E aí, muitos pais também têm a dúvida em relação à questão de se eles têm sobrepeso ou têm a questão da obesidade, se essa criança tem mais chance também de ter a doença. Tem alguma relação com isso? Ou é mais mesmo envolvendo a questão de hábitos que devem ser ali mudados, né, para que essa criança aprenda diferente? Existe, sim, uma questão genética. Então, normalmente, pais obesos costumam ter crianças obesas, mas hoje a gente sabe que o ambiente influencia muito mais do que a questão genética. Então, não necessariamente pais obesos terão filhos obesos. Então, o comportamento dessa família, os hábitos dessa família, são muito mais importantes do que a questão genética. Então, é cuidar da rotina, é cuidar dos hábitos, dos alimentos que a gente oferece para as nossas crianças e é isso que a gente vai fazer para prevenir e para tratar a obesidade também. A grande maioria das vezes, o tratamento da obesidade, ele é comportamental, é em mudança de hábito. Então, eu falo muito isso no consultório, né, quando a gente está tratando de uma criança obesa, a gente precisa cuidar dos hábitos alimentares da família toda. Então, a gente cuida da criança, mas a gente cuida dos pais também. Eu ia perguntar exatamente isso para você, em relação ao tratamento, doutora. No caso, existem situações em que essa criança precisa, por exemplo, ser medicada, ou isso realmente é a última, o último a se pensar, a última coisa a ser feita. Em termos de medicamento, a gente sempre trabalha em uma equipe multidisciplinar, né? O tratamento da obesidade, ele é muito complexo e ele exige vários profissionais juntos, né? Para conseguir ter aí um tratamento efetivo. Então, nutricionista, o pediatra, pode inclusive ser um pediatra específico, né? Um endócrino, um fisioterapeuta, um profissional da educação física. Então, o tratamento, ele também precisa ser multidisciplinar. Em relação a essa questão da medicação para as crianças, é sempre importante que o médico pediatra esteja acompanhando e veja a necessidade ou não, né? De se usar um medicamento. Mas na maioria dos casos, mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, a gente já consegue ter resultados bastante positivos. Então, a princípio, não é necessário medicação, mas, em alguns casos, seria necessário. E isso sempre com orientação e com acompanhamento médico. Doutora, você falou muito aí da importância dos pais estarem, a família inteira, ligada à prevenção e ao combate também da obesidade. A gente pode dizer que esse cuidado nutricional, ele tem que começar lá na gestação, até mesmo, ou ali o bebê já pequenininho, quando muitas vezes os pais querem suplementar, querem dar alimentos a mais. A gente precisa ter atenção para isso também, as mamães que estão aí gestantes ou pensando em engravidar, atentar para essa questão desde já? Com certeza. O hábito alimentar, ele se forma dentro da barriga. Então, a alimentação da mãe é muito importante já para o desenvolvimento do paladar e dos hábitos alimentares do bebê. Então, depois que o bebê nasce, a orientação é que ele tenha a amamentação exclusiva até os seis meses de vida. E vale lembrar, né? Eu sei que não é o tema, mas vale lembrar que o leite materno, ele é o único alimento que o bebê precisa até os seis meses de vida. Não precisa de mais nenhum outro alimento, a não ser que tenha alguma condição específica diagnosticada. Mas, na maioria dos casos, o leite materno é suficiente para nutrir e para fazer com que o bebê cresça saudável até os seis meses de vida. A partir dos seis meses, a gente já precisa de uma alimentação complementar, que como o nome diz, vem complementar o leite materno. Então, ele já entra ali com outros nutrientes que vão ajudar a fazer com que essa criança continue, esse bebê, né? Continue crescendo de forma saudável. Então, é a partir daí que a gente começa a construir o hábito alimentar, a partir dos seis meses de vida. Então, é importante que os pais ofereçam alimentos de qualidade, evitem oferecer açúcar para o bebê, pelo menos até os dois anos de idade. Então, alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, carnes, arroz, feijão, comida de verdade, né? Para que a criança crie esse hábito de se alimentar de forma saudável desde bebê. E ela vai levar esse hábito para toda a vida dela, com certeza. Então, é muito importante a gente prestar atenção aí nesse comecinho de alimentação, né? De hábito alimentar, que com certeza a criança vai levar esses hábitos para toda a vida. É, penso que a mensagem-chave de toda essa nossa conversa, que é exatamente essa, né? Bons hábitos, que vem desde a mãe ali, do ambiente dessa criança, até mesmo para essa criança e adolescente. E resumindo, seria isso, né, doutora? É isso, é isso mesmo. São bons hábitos. Não existe segredo, né? É engraçado, porque muita gente me pergunta isso, né? Mas qual que é o segredo? Qual que é o segredo de uma alimentação infantil boa, uma alimentação saudável? E não tem segredo. O segredo é alimentação saudável, alimentos in natura. Evitar os industrializados, os alimentos açucarados, as balas, guloseimas. É claro que a gente pode consumir esses alimentos de vez em quando, mas é de vez em quando. Não são todos os dias, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. A regra precisa ser as frutas, as verduras e os legumes. E o sorvete, as balas, os refrigerantes são exceção e precisam ser de vez em quando. Muito obrigada, doutora, pela sua explicação, pelas orientações também. Nós conversamos sobre obesidade infantil com a nutricionista materno-infantil Gabriela Pérez. Muito obrigada, ótima semana para você. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa semana para todo mundo. Para todos nós. E olha, gente, atenção você que mora em Campinas, viu? O Centro Universitário Unimetrocampio Aiden oferece na Clínica Escola da Unidade atendimento gratuito na área de nutrição. Se você ouviu todas essas explicações, a doutora Gabriela falou, nossa, eu preciso atentar para isso. Essa é uma boa oportunidade de você começar a cuidar dessa área da sua vida também, da sua família e dos seus filhos. Para agendar o atendimento, basta você ligar para 19 4501 2781. O número está aparecendo aqui na sua tela.